É um baile, é um bailado Balança as tranças do lado É uma flor de boteco Crescendo fora do vaso Minha cabeça, quarto e sala Se ela chega é um pergolado Abre uma fenda no tempo Quando sobra contra o vento A fumaça do seu pai o mentolado Preta da quebrada De dia vem diavão De noite um rolé com as braba Causando na luz neum Deusa da boca encarnada Diaba da cor do papão Prima e manda madrugada Tom são tom Menina Um cheiro, um trago Que calor me atina Um dengo, um trato De valor Menina Um cheiro, um trago Que calor me atina Um dengo, um trato De valor Mas a luz para não ver Ela é uma bolosinha de música Vai salamando pela crença Pelas cadeiras Pelas merguas da sua cabeça Ela é uma bolosinha trepadeira Preta da quebrada De dia vem diavão De noite um rolé com as braba Causando na luz neum Deusa da boca encarnada Diaba da cor do papão Prima e manda madrugada Tom são tom Menina Um cheiro, um trago Que calor me atina Um dengo, um trato De valor Menina Um cheiro, um trago Que calor me atina Um dengo, um trato De valor Bem dizer A af do olho voa Abre a cortina da retina Meu corpo bem sabe de cor E abre minha pelo calor Quando ela sobra as esquinas Vem dizer A af do olho voa Abre a cortina da retina Meu corpo bem sabe de cor E a vivinha pelo calor Quando ela dobra as esquinas E a vivinha pelo calor Quando ela dobra as esquinas A af do olho voa A vivinha pelo calor Vemença Vemença Vem pena Vem senhora Vemもし Vem